Na tela do computador, o que acontece em Uberlândia e região em tempo real? Notícias, informações precisas, captadas por profissionais ligados à área de comunicação online. Atividade que não para de crescer no mercado de trabalho atual. A internet cada vez mais, ela está ampliando nas oportunidades de trabalho. Não só para quem é webwriter como a gente, que gera conteúdo, notícias, fotos, vídeos, como toda uma parte técnica também. Tem pessoal que programa, pessoal que constrói os sites. Assim, é um novo mercado, está em crescimento e cada vez mais a gente precisa de pessoas qualificadas para esse mercado. Ronaldo é um ex-funcionário de uma empresa de energia elétrica. Apaixonado por tecnologia e internet, decidiu levar a sério o hobby e ganhar com as horas de navegação em sites. O webwriter, ele tem no computador mais do que um lazer. Quando eu não trabalhava na comunicação, eu brincava com a comunicação e eu brincava na internet. Através de blog, através de postagens, sites de relacionamento. E isso é uma ascensão, isso é um negócio que não tem volta, que cada vez mais as pessoas vão utilizar. A brincadeira ficou séria, você acabou adotando o computador como forma de ganhos. Agora a brincadeira virou profissão e é esse caminho que eu quero seguir. É uma brincadeira gostosa onde dá para viver dela. Notícias, jogos, moda, estudos e pesquisas, publicidade, conteúdo diferenciado e extenso que os sites oferecem, atrai jovens e adultos de todas as idades. Mas o computador, assim como qualquer outra atividade de trabalho, exige conhecimento, cursos de qualificação. Neste encontro de profissionais ligados à comunicação online, palestras e trocas de informações. No evento beneficente, uma avaliação das dificuldades e benefícios de quem atua num setor cada vez mais concorrido. O maior desafio é fazer com que as empresas, os futuros clientes entendam a importância real da comunicação online nas suas empresas. Porque às vezes hoje é encarada um pouco com receio, às vezes talvez como brincadeira, algo muito sério. Mas a tendência é que nos próximos dois, três anos, como o mercado está crescendo muito, as coisas se profissionalizem mais. Esse é o objetivo do Terça Digital, trazer as pessoas para conversarem, para discutirem e gerar dúvidas, ideias e a fim de promover o nosso mercado online.